Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos rezar pedindo pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria que o nosso coração esteja aberto a Deus, aberto à acolhida da Palavra do Senhor. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria mais uma vez a gente poder meditar a Palavra do Senhor. Hoje eu quero convidar você a pegar sua Bíblia no livro de Tobias, no capítulo 11, versículos de 10 a 15. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Tobias foi ao seu encontro, tendo na mão o fel do peixe, soprou-lhe nos olhos e, segurando-o, disse, Confiança, Pai. Derramou o remédio e esfregou. Depois, com ambas as mãos, tirou-lhe as películas dos cantos dos olhos. Então Tobite caiu-lhe ao pescoço, chorando e dizendo, Eu te vejo, meu filho, luz de meus olhos. E acrescentou, Bendito seja Deus. Bendito seja o seu grande nome. Bendito sejam todos os seus santos anjos por todos os séculos. Porque se ele me castigou, agora vejo o meu filho Tobias. A seguir, Tobite entrou com Ana em sua casa, louvando e bendizendo a Deus em alta voz. Por tudo o que lhes tinha acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, este trecho do livro de Tobias que nós ouvimos, relata para nós a volta de Tobias para a casa de seus pais. Já casado com Sara, trazendo em suas mãos o remédio que o arcanjo Rafael lhe deu para curar a cegueira de Tobite. Como a gente bem sabe, Tobite tinha ficado cego por uma circunstância da vida. E mesmo na cegueira, mesmo nas dificuldades da vida, e tudo o que isso implicou para ele, como ficar dependente da sua esposa, dificuldades financeiras, dificuldades econômicas, mesmo em todas estas situações, ele permanece fiel a Deus. Ele permanece fiel a Deus. E isso que a gente ouviu hoje, é a grande bênção de Deus na vida de Tobite. Veja, seu filho já tinha ido e tinha conseguido uma esposa maravilhosa. Tobite havia feito uma oração, e Deus ouviu a sua oração, porque era a oração de um justo, de um homem fiel. E nesta oração, Deus concedeu-lhe graças maravilhosas. A graça de um bom casamento para o seu filho. A graça da recuperação da visão. A graça de ser honrado novamente pelos seus irmãos, pelos seus conterrâneos. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje, ele entra na sua casa, depois de receber esta cura, louvando e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E isso, para nós, é muito importante, porque é o final de uma história de um homem que era fiel ao Senhor desde a sua juventude. E que, mesmo sendo fiel ao Senhor desde a sua juventude, não pôde viver sem tribulações na sua vida. Viveu e teve a sua vida tocada pela doença. Viveu e passou por provações, por dificuldades, mas permaneceu fiel ao Senhor. Sabe? Aquela dificuldade que, às vezes, nós passamos, é uma dificuldade para ver se nós permanecemos fiéis a Deus. A gente pode dizer assim, é uma prova. É uma prova para que a nossa fé seja testada. É uma prova para que a gente nos conheça de verdade e saiba até que ponto eu acredito no Senhor. Sabe? Até que ponto você acredita em Deus? Se as coisas não forem bem na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, na sua família, no seu casamento, até que ponto você acredita em Deus? Até que ponto você permanece fiel ao Senhor diante das dificuldades? Hoje, Tobite, seu filho Tobias, sua esposa Ana, sua nora Sara, estão aqui para dizer para nós, é em todas as circunstâncias a necessidade de ser fiel ao Senhor. Não é somente quando tudo vai bem, não é somente quando a minha vida está caminhando a vento e polpa, tudo a mil maravilhas, não. A permanência na fidelidade do Senhor é o tempo todo. É, faça chuva ou faça sol. É colheita boa ou colheita ruim. A fidelidade em Deus para nós é o tempo todo. Porque aquele que é fiel ao Senhor, nas dificuldades, meu irmão, ele vê a graça de Deus acontecendo na sua vida. Ele vê a graça de Deus sendo derramada. Ele experimenta, sabe? Não é ninguém que vai falar para ele. Ele vai ver. E hoje Tobite, que estava cego, viu? Viu seu filho retornando para o seu braço, para a sua casa. Mas ele permaneceu fiel a Deus. Hoje o Senhor nos pede esta compreensão da vida. Meu irmão, minha irmã, nossa vida é assim, ó. Altos e baixos. Altos e baixos. Mas em todos os momentos, Deus está conosco. Então, em todos os momentos, eu preciso ser fiel a Deus. Seja nos altos da vida, seja nos baixos da vida. Seja nas alegrias, seja nas tristezas. É somente quem completa o caminho de mãos dadas com Deus que consegue ver a glória de Deus resplandecer na sua vida, na sua casa, no seu matrimônio, em tudo que te cerca. Não desista do Senhor, porque Ele não desistiu de você. Ele permanece ao seu lado. O testemunho de Tobite é para nós. O testemunho de Tobias é para nós. Depois, você pegue a sua Bíblia e leia o livro de Tobias. Veja quão maravilhoso é esta história verídica que aconteceu e que Deus tem para nós para nos servir de norte, de um sinal, de um exemplo a ser seguido. Perseverantes nas tribulações. Assim são aqueles que creem em Deus, porque Deus está sempre conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.